Fala galera, beleza? Aqui é o Vinicius e galera, é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do Fórmula 1 2018 Hoje, modo carreira, aqui em Sochi, grande prêmio da Rússia Aqui na prévia do carro, vou ter dois jogos de pneu macio, 5 de ultra e 6 de hiper A melhoria no desgaste do pneu instalada no carro Nada de chuva, nem pro treino de classificação e nem na corrida E pelo que eu tô vendo aqui, na comparação de desenvolvimento a Salbe Nesse final de semana vai ser a segunda melhor força É, exatamente, deixa eu mostrar aqui pra vocês a árvore de P&D Dessa vez eu tava adaptando também peças da aerodinâmica Vou ficar acumulando os pontos de recurso até o fim da temporada Apenas adaptando as peças Também já pedi pra ser instalado no carro os componentes que tem o limite da terceira troca E até a caixa de câmbio que eu uso somente na sexta-feira Já pedi pra trocar No campeonato eu tenho 272 pontos Verstappen 239, depois Gasly, Alonso, Hartley, Hamilton, Leclerc, Huckenberg, Bottas Ocon, Pérez, Raikkonen, Vettel, Van Dorn, depois Sainz, Eriksson, Magnussen, Grosjean, Stroh e Sirotkin Piloto da casa zerado Nas equipes a gente aqui da Edmund tem 511 pontos Depois a Toro Rosso A McLaren A Mercedes A Fosse Índia A Sauber A Renault Ferrari Haas E a Williams Com um ponto O ponto do Stroh Então Sem perder tempo Vamos lá para o primeiro treino livre Estamos aqui no fascinante autódromo de Sock na Rússia Para esse que deve ser um grande fim de semana de corrida E que começa hoje com a sessão de treinos livres Dou boas-vindas a todos os nossos espectadores em todo o mundo E também ao meu colega aqui na cabine Está empolgado para começarmos? Com certeza Eu sempre fico ansioso para ver os pilotos na pista Provavelmente eles não vão andar no limite imediatamente É claro Sei que algumas equipes querem trabalhar nos novos kits aerodinâmicos Isso sempre leva tempo Mas vai ser interessante ver no decorrer da sessão Quais ganhos de desempenho eles vão conseguir Vamos lá então Tem o objetivo este de desgaste de pneu Os dois últimos setores mais rápidos sem cortar nenhuma curva Travar três voltas rápidas de maneira consistente Encadear cinco curvas na aclimatação de pista E usar duas acertas diferentes no carro No mesmo treino livre Então vamos lá para a aclimatação de pista Sei que a tentadora Sei que a tentadora Sei que a tentadora Tchau, tchau. Tchau, tchau. O programa concluído. Belo trabalho. Conseguimos dados excelentes nessa sessão. Então volte para a garagem para o passado. Tá aí, ó. A aclimatação de pista feita com tudo roxo. Certo. Instalamos peças novas para esta sessão. Espero que elas ajudem você a conseguir mais ritmo de carro. Cumpri com dois objetivos para o resto do final de semana. Então vamos lá para a estratégia de corrida. Tá aí, ó. Tive que fazer o programa de ERS primeiro. Conta da chuva. Eu vou voltar para o box manualmente. Então... Daqui a pouco eu volto aí com a estratégia de corrida. Ótima volta. Você acertou que pediu. Escute o dia, sim. Vamos lá. 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 Está aí, estratégia de corrida e formada. Nico Huckenberg começando o final de semana na frente. Depois Bottas, Ocon, Raikkonen, Leclerc, Hamilton, Edson. Aliás, aqui do Edson até o Vestapen, a diferença é impressionante de pequena. Porque do Edson até o Vandone, todo mundo na casa de 1,33 e 6. O Edson fez 18, eu 36, o Pérez 42, o Sanz 59, Gasly 61, Vandone 73. Aí vem o Vestapen, que fez 712. Assim começamos o final de semana na Rússia. Vamos lá, então, para a central de dados. 363 pontos de recurso. Agora deixei as outras equipes satisfeitas comigo. E o vídeo de respeito continua na mesma. Então, sem perder tempo, vamos lá para o ritmo de classificação. E o vídeo de hoje em dia. São 30 segundos para terminar o treino. São 30 segundos para terminar o treino. São 30 segundos para terminar o treino. Estaremos logo com muito mais ação da Fórmula 1. Dia bom hoje. Gostaria de sua opinião sobre isso. Seu ritmo estava incrível no treino. Poderia dizer que está bem confiante com o carro? Será um problema para você se o tempo não abrir? Obrigada pelo seu tempo. Está aí a entrevista com a Clé. Então agora sim vamos lá para o resultado do terceiro treino livre. Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, confira de novo os três primeiros. Uma Red Bull, Verstappen e Valtteri Bottas. O treino acabou. Nos veremos em breve. Está aí ó. Começando o sábado na frente, Verstappen segundo, depois Bottas, Ruckenberg, Alonso Pérez, Pierre Gasly, Breno Hartley, Carlos Sainz e Estêbal Ocon. Fechando aí os dez primeiros. Mais uma rodada de entrevista com a Clé. Seu desempenho foi incrível. Você deve estar bem feliz, não é? Você ficou bastante atento na pista hoje. Existe algum motivo para isso? Seu tempo foi o melhor do treino. Será que veremos tempos parecidos na classificação? Isso aí é mentira hein? A maioria não gosta de Sochi. Enfim, então vamos lá para a central de dados. 55 pontos de recurso. Ainda continuo adaptando as peças de aerodinâmica e motor. Tem que adaptar mais oito de motor e seis de aerodinâmica. As mensagens de sempre da Emma. E aqui do Jeff. E aqui ele desejando sorte. Para mim manter o traçado na curva 3. É bom frear numa linha reta para 4. Então não abra demais antes dela. Aí o Jeff. Então vamos lá para o Q1. Bem-vindos fãs da Fórmula 1. A classificação deve começar nos próximos minutos com as equipes já se preparando para irem para a pista aqui no Autódromo de Sochi, na Rússia. Essa pista sempre pareceu exigir bastante dos pneus traseiros com tantas saídas de baixa velocidade. Muitas saídas de baixa velocidade representam muito esforço na traseira. É muito fácil derrapar e sair de uma curva com muita violência. Pode parecer fantástico? E nós, espectadores, adoramos ver um carro pilotando além dos limites. Mas o resultado não é uma volta das melhores. Espero que esteja bem confortável. Temos um problema nos sessões e vamos ficar presos aqui. Quanto que você acertou? Começando o treino aí com uma pequena falha no sensor. Acertou o número 3 para o resto do final de semana. Olha a volta do Pérez. Pérez e botas ali. O Edson também andando bem. Tempo de corte do Vandona. Enquanto as duas Ferraris sendo eliminadas. Lembrando que é corrida para uma parada só. Agora que o nosso carro já tem a melhoria máxima de desgaste do pneu. Eu não sei se o desgaste vai ser menor. Menor do que já é esperado. Vamos ver se eu já consigo gerar na casa de 1 minuto e 30. A picha já está bem emborrachada. Claro que ela perdeu um pouquinho da borracha com aquela chuva que caiu no final do primeiro treino livre. Aqui a gente está sofrendo com o calor aqui no Brasil. Aqui nessa região de Sócio. É que está fazendo tudo para frio. Lá não esquenta nem quando estamos no verão. Eu falei que estamos no verão. Estou baixando o tempo do PEDS no primeiro setor. E a briga não é com o Vandona e o Ciclo e o PEDS. Ele vai largar lá atrás. A não ser que seja ele ali atrás de mim. E o Vandona consiga melhorar aí o seu tempo. Facilidade antiga. Ainda estou na dúvida se o lago de pneu ultramacia o seu rosto de Iter para fazer alguma coisa diferente dos outros pilotos. Eu já estou na casa de um minuto e trinta. Vamos lá a tabela. Já entrei na casa de um minuto e trinta. E não deu para o Vandona. Vandona, Vettel, Raikkonen, Sirotic e Stroh. Os eliminados. Então vamos lá para o Q2. Vamos lá então para o Q2. Vamos lá para o Q2. Vou de outra mesmo. E vamos lá então. Vê aí o que é que o arranjo no grid. E está chovendo. Não tinha previsão de chuva, aparentemente a chuva ainda não atrapalha o desempenho de ninguém, é uma chuva bem fraquinha. Tô atras de uma salve. Primeira volta aí do Sérgio Pérez, descei na linha de pista, a parte do Pérez é bem alta. As voltas estão bem altas. Vamos pegar um 32,9. Eu vou ficar aqui na pista, só para garantir que não vai mudar nada. Vou ver o tempo do Verstappen. Repita, estamos com dificuldade para o Verstappen. Deixa eu ver quem tá aqui atrás de mim. Aí é o Bernardo Hartley. Deixa todo mundo fechar sua volta para poder voltar para o Box. O Verstappen parece que está piorando. Vamos ver o Verstappen no 8º. Depois que aquela salve fechar a volta, eu vou voltar para o Box. Já posso voltar para o Pitlane. Ainda teve Sérgio Pérez e Sérgio Pérez e Sérgio Pérez. Para bater meu tempo. O Verstappen vai ficar pelo meio do caminho. Deixa eu ver aqui, não tem ninguém na pista. Ninguém então vai ficar por isso mesmo. O Verstappen vai ser eliminado. Agora eu vou deixar o tempo rolar normalmente. Até o cronômetro zerar. Não vai ter nenhuma alteração. Tá aí, ainda caí para a 5ª posição. Huckenberg, Grosjean, Verstappen, Alonso e Ocon. Os eliminados então, sempre de tempo. Vamos lá para o P3. Vamos lá para o P3. Aqui do meu lado, tudo vazio. O Verstappen já não está mais aqui. Colocando o jogo extra da Pirelli. E agora sim, o Verstappen na pista. O caminho para a pole position fica bem mais fácil. Olha o tempo do Leclerc. Melhor. Volta do final de semana até agora. Charles Leclerc. Então vamos lá, né? A Jair se acostumando. Mas o Leclerc aqui ainda está de Sauber, né? O Fórmula 1 2019 já vai estar de Ferrari, claro. O último a fechar uma volta rápida. Aí eu vou contra Charles Leclerc na luta pela pole position. Ela sabe realmente que está forte nesse final de semana. Conforme mostrava ali a comparação de desempenho do Calc. como no L taste. Olha só. Tem que diminuir a pista agora. Eu também tenho que tomar cuidado na largada. Já que eu gårcho por essa dum imageira na noz. Lembrando que a corrida é para uma parada só, deixando quase um danço no campo do Leclerc. Olha lá, eu vou caprichar nesse último setor, o Capolio bem encaminhado. Quase me envelheu em 189, mas está aí. Mais uma pole. O grid está montado para a corrida de amanhã, mas antes de terminarmos, vamos lembrar os três primeiros, uma Red Bull, Leclerc e Lewis Hamilton. A classificação está terminada, só falta a corrida em si. Transmitiremos o grande prêmio ao vivo amanhã. Não perca! Então está aí a pole position, Charles Leclerc na segunda posição. Depois o Hamilton, o Bottas, o Pérez, o Gasly, Sainz, Hattler, Magnussen e Erikson. Esse vai ser o grid de largada, se não tiver nenhuma punição. Mais uma entrevista com a Clef. Não sei que erro, só se for o erro da minha volta da pole position. Mas enfim, então vamos lá para a central de dados. 20 a 14 contra o Verstappen e 14 a 8 com o Brandon Hattler. Eu acho que na próxima, se essa abre continuar forte assim, eu vou colocar o Leclerc para ser o meu rival. 140 pontos de recurso. Todo mundo satisfeito comigo. Nível de respeito aí na mesma. Aí o Verstappen. Muito bem, você conseguiu um bom resultado. Tente repetir a dose na próxima corrida, certo? E aqui aquela mensagem de sempre do Jeff. Falando que a gente tem um bom ritmo para conseguir um resultado interessante. Então, sem perder tempo, vamos lá para a corrida. Boa tarde, estamos em Soc nos preparando para o grande prêmio da Rússia. A disputa pelo campeonato ainda vai continuar. Mas não esperem nada comum deste circuito que estreou em 2014 e já recebeu momentos clássicos. Situado a menos de 5 km da fronteira da Georgia, o Autódromo de Sote, com 5.8 km, tem belas oportunidades de ultrapassagem na curva 1 e na 13. Aqui são 18 curvas no total. 12 para a direita e 6 para a esquerda. E a velocidade média por volta é de 210 km por hora. Gostaria de dar as boas-vindas ao Anthony Davidson, que está ao meu lado hoje aqui na cabine. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre Lewis Hamilton. Ele teve que trocar a caixa de câmbio, né? Nunca é bom começar um grande prêmio tendo que encarar uma punição no grid. Vamos torcer para que essa seja uma preocupação a menos durante a corrida para ele. Não há necessariamente um lado positivo quando você larga com uma punição. Mas acho que ele tem plenas condições de recuperar as posições da corrida. Estamos quase prontos para começar. É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje. Temos uma Red Bull na pole e Charles Leclerc larga em segundo. Percorrendo o restante do grid, temos Bottas, Pérez, Pierre Gasly e Sainz, Arnling, Hamilton, Magnussen e Marcos Eriksson, Hulkenberg, Grosjean, Max Verstappen e Alonso, Ocon, Van Dorn, Sebastian Vettel e Sergei Sirotic, Stroll e Kimi Haikam. Fecha o grid. E agora é hora de ir para a pista. Vamos ser pacientes para entrar na Curva 1. Queremos estar numa boa posição para o resto da corrida. Boa sorte! Vamos lá então. Tomar cuidado com o Leclerc na largada. Leclerc e Bottas, né? Já que o Boston gosta dessa pista. Falei Boston. Enfim, Leclerc e o Leclerc não o Bottas gosta dessa pista. Todo mundo viu. Só não ganhou porque a Mercedes não deixou. Sem contar que no ano passado... Ainda é ano passado, né? Ainda falta mais de uma semana para 2019 começar. O Bottas conquistou sua primeira vitória da carreira aqui. Na inauguração do circuito em 2014. O Bottas ia fazer a pole position mesmo estando de Williams. Mas na última curva ele errou. E a pole ficou com o Hamilton. 2015 estava indo para o pódio. Até aquela tentativa lá do Raikkonen que tirou o Bottas da corrida. E o Raikkonen teve que fazer a última volta da corrida. Com o carro avariado. Perdeu até a quarta posição para o Felipe Massa. Na última volta. E em 2016 faltou o carro para ele conquistar o pódio. Mas ele foi quarto colocado. O Raikkonen foi para o pódio naquela corrida de 2016. E até aqui no videogame o Bottas anda bem nessa pista. Eu lembro que até nos jogos de 2014 e 2015. O Bottas era um bicho papão aqui. Mesmo estando de Williams. Vamos lá chegar na pole position. Vamos lá. Vamos lá para a largada. Olha aí a largada. Opa. Boa pedaço de alguém. Boa pedaço de alguém. Faça a menor ideia de quem foi. Mas está aí o Leclerc na ponta. Era até esperado isso. Vamos. Vou penser da minha frente e de piscos. Estou para ver ali pódio por pedaço enorme de carro. Que saiu voando. O melhor que vem aí pra completar a primeira volta Eu acho que o pedaço de carro que voou Foi exatamente do Sérgio Pérez Escuta lá atrás, Ferrari E o Williams, quem dizia, né? Ferrari e o Williams lá no fundo do pelotão Eu acho que o pedaço do carro que voou foi exatamente do Bottas Mas ele já passou pra terceira posição O Maulinha já veio pro Bottas Mas ele ali já consegue abrir na terceira posição Deve ser parada a única ali da Williams É só colocar o pneu macio Ali, me parece ser o Brando Rattler com pneu furado Exatamente, acho que o Brando Rattler com pneu furado Tá só como o Rattler a gente ficando Furou pneu no carro do Brando Rattler e cedo Muito cedo Acho que vou ter que usar misturar a Rita pra deixar o meu carro mais leve Bapena para o Brando Rattler Pneu estourado ali no carro do Brando Rattler Se fosse o Safety Car real, o Rattler tava no lucro, né? Mas não vem ao caso É o Ritual O senhor acha que fora da corrida Dentro da casa já abandona a corrida No início de corrida bem agitado E eu já consigo me aproximar do Chard de Efect O Perno já lhe tá a asa danificada Segura todo mundo que vem atrás dele Na grande reta ninguém pode usar a asa móvel Já que está no regime de Virtual Safety Car Enquanto o Brando Rattler vai se arrastando pra chegar nos botes Vai tomar uma volta Isso aí eu não tenho dúvida Mesmo que depois o Pinter sempre está real A situação do Brando Rattler já é bem difícil O Rattler já entrou agora no pitlane O Rattler já está superando os troco Mais uma bandeira amarela Aí ele está apropelando o cone Aí o Rattler fazendo só troca de pneu Aí nessa altura, como eu falei, a corrida dele já era Ele vai dentro dos abandonos aí Pra conseguir avançar na corrida Ele volta ali exatamente atrás do Max Verstappen Vai completar 15 voltas de corrida e parar A briga é com o Leclerc Não tem outro Leclerc está muito rápido Leclerc já fez seu pitstop ou não O pneu hiper macio dele durou 12 voltas Voltando com a volta que ele deu no T2 Então eu acho que o tanque vazio O total vai dar a mesma quantidade Olha, o Leclerc já passou O Brasil não é preocupação Ali o Brando Rattler Que está uma volta atrás E demora Leclerc está muito na frente Muito na frente Antes do pitstop a vantagem do Leclerc Era de 4 segundos Agora passa até de 10 11, 11, 11 segundos Leclerc voando na pista Agora vamos ver se eu consigo tirar Faltam 12 voltas para o final Abandona Abandona ou tem um furado já vem? Enfim Seguimos aqui Fazia ali recebendo a pressão do Do Rotary Box Na luta pelo terceiro lugar Agora que o Harkle Já fez seu último pitstop 10, 12, 4 10, 4 10, 4 11, 14, 15, 15, 16, 16 Então deu 11 voltas para o final Eu teria que tirar 1 segundo por volta Pra tentar pelo menos um ataque na última volta Gasly ainda se mantém Na terceira posição Que aparentemente Gasly conseguiu abrir no box Girei mais dois décimos no primeiro socorro Vamos ver o segundo tris 9.5, agora a diferença de pneu enorme é ao meu favor Se bobear, eu passo até abaixo de 9 segundos Atrás do Charles Leclerc 1.32 a minha volta 8.4 Vamos lá, se eu continuar assim Leclerc virando o Volta ali na casa de 1.34 E eu já baixei logo pra 1.32 Tem que continuar nesse ritmo, nessa batida Pra caçar a vitória E por enquanto é do Charles Leclerc Vamos lá pras últimas voltas de corrida Continuo tirando a diferença pro Leclerc Mas não tô tirando como eu tirava antes Mas só por os nossos primeiros já foram pro saco Vou usar mistura rica pra ver o que vai dar Mas eu acho que... Não vai dar em nada O Leclerc deu e perdeu o tempo ali Com o lance troco de retardatário Eu tenho dúvida que Leclerc vai sofrer com o stroke O Leclerc também começou a virar bem Talvez aquela hora ali ele tava guardando pneu A usar força máxima justamente agora no final da corrida Vamos ver se o parole ali em uma voa O Leclerc não perdeu tanto tempo assim não Vamos ver se o Stroll vai ser camarada com ele A gente já ali Há várias voltas aí Suportando a pressão do Volta de Bottas 4.1 já era Mais uma vez A corrida aqui na Rússia foi decidida Na largada Na segunda temporada Gasly Pulou de terceiro para primeiro E ali ficou até o fim da corrida E agora O Leclerc Que superou na largada Desde então lidera a corrida de ponta a ponta O Leclerc até consegue aumentar um pouquinho a vantagem dele É, como ilustrou não foi camarada não Trou na décima oitava posição Já que o Sirotic abandonou a corrida e o Rátula teve o pino furado no início da corrida Aliás o Rátula ainda foi punido O Brando Rátula ainda foi punido porque foi ele que tirou o Sirotic da corrida Porque senão essa corrida nem teria abandono nenhum Última volta de corrida Depois de perder a vitória para o Brando Rátula na última volta lá em Porto Charles Leclerc se encaminhando para a vitória aqui em Sócio Segunda vitória dele aqui na minha carreira Já que ele venceu em Mônaco na segunda temporada Nessa altura nem sem editalmax destaque Ele deve estar em sétimo ou em oitavo Não está bem o Ericsson ali na quinta posição E o Bottas tomou na última volta O terceiro lugar do Pierre Gasly Gasly aguentou a corrida toda Mas não deu para ele Não deu a posição para o Valtteri Mesmo que abra a asa agora Acho que Gasly não recupera a posição Última curva para o Charles Leclerc Está aí a vitória do Charles Leclerc E ele chegando aqui em Segunda Vamos para o Campeonato Bom trabalho Ele precisa ser muito bem É uma super feliz Vitória da Sauber em uma corrida espetacular Então Anthony Davis Como ele se diz? Eu diria que foi um ritmo puro e simples Podemos ficar falando o dia todo de estratégia, ultrapassagens, cuidado com os pneus Mas no fim das contas, quem quer vencer precisa ter um carro mais veloz que os outros E foi exatamente isso que vimos hoje Então lá vem eles para subir ao pódio depois de um grande prêmio emocionante Isso mostra a qualidade do esporte No qual as equipes independentes podem ser tão competitivas Que vitória fantástica da Sauber Agora vamos ver a classificação dos pilotos O líder atual ampliou sua vantagem na ponta da tabela Depois de um resultado muito bom hoje Então Anthony Davis Quem foi o piloto de destaque do dia? É difícil escolher Mas vou com o Esteban Ocon Ele tem o dom de aproveitar ao máximo os pneus E demonstrou isso hoje Agora vamos ver a classificação dos construtores E é mais um título para a Red Bull Depois de uma temporada longa e disputada Ela montou um carro incrível este ano E merece levar o troféu até a sua sede Milton Keynes Também vimos a Mercedes com um bom desempenho para subir na classificação Haverá muitas voltas e remiravoltas nesta temporada Espero que vocês estejam conosco na próxima corrida Para ver quem sairá vencedor Tá aí ó Pelo menos fomos campeões de construtores Com o meu segundo lugar e o nono do Verstappen E sobre a corrida Eu acho que ela foi decidida exatamente Na minha escolha de pneu na largada Porque Eu cheguei exatamente 4 segundos atrás do Leclerc Os mesmos 4 segundos que o Leclerc abriu para mim Quando ele estava na pista de pneu hiper macio E eu de ultra Bottas fechou o pódio Depois Gasly Ericsson Hamilton Pérez Magnussen Max Verstappen E Ocon Fechando aí a zona de pontuação No campeonato A minha vantagem é até maior do que eu tinha Quando eu cheguei lá em Singapura Eu tenho 290 pontos O Verstappen 241 Depois Gasly Alonso Alonso Chaves Leclerc Hamilton O Hadley O Bottas Pérez Hulkenberg Ocon Aikon Vettel Ericsson Ivan Dorni Sainz Magnussen Grosjean Stroll 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 E o Sergei Sirotkin Como sempre zerado na temporada Nas equipes Como já foi dito Somos os campeões Temos 231 pontos Eu acho que dá para chegar até 700 fácil Depois a Toro Rosso A Mercedes Que superou a McLaren Aí a Force India A Sauber Aí Renault Ferrari A Haas Por 26 pontos A Haas subindo aí de desempenho Crescendo Nesse final de temporada E a Willis Com o ponto do Stroll Lá no Canadá Então sem perder tempo Vamos lá avançar Ver o complemento Do final de semana Com os pontos de recurso Ver aí A rivalidade Com Max Verstappen E Brando Rattler E claro Ver aí A entrevista com a Clare Dia bom hoje Gostaria de sua opinião Sobre isso Pode-se dizer Que você está superando As expectativas De todos Não é? Você tem algo a dizer Sobre as colisões? Certo Muito obrigada Aí vocês viram A entrevista Com a Clare 25 a 16 Com Verstappen E 19 a 10 Na rivalidade Com O Brando Rattler 730 pontos de recurso E em 400 extras Algumas equipes Não gostaram Do que viram Do meu desempenho Na pista Aumentei aí Meu carisma Na entrevista Aí a mensagem Vencemos o campeonato De construtores Vamos ver Ok Aquela proposta Parece boa Parece que todas As partes Estão satisfeitas Com o contato Então ele entrará Em vigência No próximo fim De semana De corrida Tá aí a mensagem Do Cal E parabenizando Pelo pós Ele ainda nem Falou Do título De construtores Então é isso Pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Deixa o like Aí embaixo Se inscreve No canal Compartilha Com os amigos E me segue Aí nas redes sociais Como sempre Tá tudo aí Na descrição Muito obrigado Pelo acesso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau